Uma coisa pra vocês, um dia eu ainda vou deixar gravando o que acontece atrás dos momentos das gravações Eu sou o Ronaldo Rossi, esse é o Fígado Feliz, a galera brigando por cerveja, brigando mais ou menos, tudo amigo Fígado Feliz, esse é o Cerveja em um Minuto, às vezes passa um pouco, não estamos nem aí pra isso Tá no canal, se inscreve, aproveita e dá o joinha, todo dia, 11 horas da manhã, tem um vídeo novo Olha que beleza essa cerveja, adoro coisa colorida, adoro negócio diferente No Oats Please, uma New England, American Wheat, Wheat Ale, a proposta é essa O microfone tá caindo aqui, a impressão minha, tá caindo, tá caindo, o gaioto não olha mais o microfone, esqueceu, fica bebendo cerveja Aquela viradinha, aquela viradinha Agora eu vou até o final com o microfone caído, se der errado a gente faz de novo depois Vamos torcer pra não voar a cerveja em mim, não vai voar, não vai voar, voa um pouquinho pro outro lado A cerveja é educada, vamos servir Então o que que é a proposta aqui? Ele fez uma cerveja cremosa, uma proposta de uma New England Com um monte de lúpula, essa cerveja é realmente bastante interessante Olha lá, tudo que é uma New England tem que ser entregue aqui E você soma aí sua característica do trigo, não dá aveia, por isso o nome No Oats Eu já tomei, conheço, uma cerveja é realmente muito bacana, muito cremosa E aí eu vou deixar a audiência brigando por cerveja com inveja Já já a gente toma junto, calma, vocês tão tensos O gaioto tá tenso, o gaioto parece o Matheus Agora tá aqui os dois vendo quem vai tomar, os caras são tudo gordos, agora tá tudo igual Puta cerveja gostosa Mais cerveja menos frescura, valeu!